Se não vocês vão fazer hoje uma linguiça assada na frigideira Vai precisar só de óleo e a linguiça Vamos lá? Agora coloca um pouco de óleo Não coloca a mão Tá bom Vou colocar a linguiça Você vai virando ela Você vê que ela já deu uma dourada Aí quando estiver bem douradinha Você tira a linguiça Vai colocar aqui a tábua E vai furar ela Para ela sair do líquido que está nela Volta aí Olha a fritura toda Você vê que ela vai soltando uma arminha E essa água vai fritando e cozinhando ela mesmo em tempo Com óleo Isso aí que dá o sabor Aí tem outro segredinho aqui pessoal Quando a linguiça está fritando E o óleo começa a queimar Você pega e leva um pouquinho de água Para ela cozinhar e fritar ao mesmo tempo Nesse ponto aqui você vai fazer o seguinte Você vai tirar ela do fogo E vai fatiar ela Fatiar ela E volta e volta ela na panela Para ela dar uma dourada nessa parte aqui Esse é o ponto Então pessoal finalizou aqui Esse é o ponto que ela fica Uma linguiça muito boa, saborosa E ela fica Sabe aquela linguiça que você faz churrasco Você colocando na grelha Ela fica no mesmo sabor Deixa eu aumentar aqui Quem fizer Vai fazer sucesso Muito bom Lembrando que tem que ser da sadia É a melhor Tem que ser da sadia Não está fazendo propaganda não Mas é a melhor que tem Tamo Mas é a melhor que tem A melhor que tem Você vai fazendo propaganda não Boa ha